Olá galera, olha nós aqui de novo pessoal, fazendo mais um teste do monitor com essa maquinona aqui Ainda já aproveito e faz um revo rapidinho ali A ideia é fazer alguns vídeos aqui só pra ver como é que fica certas situações no DCS pros vídeos do ano que vem pessoal O monitor como vocês podem ver aí, ele é aquele Ultra White Estamos aqui no mapa de nevada, o mapa mais lindo do DCS Pera aí pessoal Abri um contato aqui Vamos fazer um revo rapidinho aqui pessoal A ele aqui ó Ou seja, dezoito pés, ou dezoito mil e duzentos e trinta de aproximação A ele ali, a ele aqui, a minha esquerda aqui A ideia é que seja rápido né Agora eu tô com dois e quinhentos de combustível Descesso hoje Fazendo mais um teste do monitor aqui pessoal Vamos fazer um vídeo de reabastecimento só pra Não perder o hábito no final do ano Ano que vem pra gente tá afiado Espero eu né Na data de hoje eu ainda nem fiz um vídeo de reabastecimento ainda do F4 Phantom Mas fazer o que né, é tempo pessoal, é tempo Ok, pré-contato Vamos deixar o rádio aberto aqui Já estamos perto dele ali Deixa eu só estender a sonda Olha ela aqui Sem ela não tem revo não Sem ela não tem revo não Bora lá, bora lá Coisa simples A ideia é que seja rápido A ideia é que seja rápido né Na hora que ele aprovar o O revo ali Já é quase noite Geralmente ele Enquanto não tiver no cangote dele Ele não aprova Deixa eu ver Flap Tá ok Bora lá, bora lá TCS 8 Fazendo o teste do monitor aqui E ao mesmo tempo já fazemos um vídeo de revo Pra praticar Todo mundo sabe que é a sonda aqui Como é que você conecta nesse trem Não olhando pra ela Se você fizer isso aqui Você tá Você tá Em outras palavras Você tá ferrado Pera aí Deixa eu Conversando fiado aqui Olha já Já aprovou Pera aí Pera aí Eu conversando fiado aqui Vamos deixar o rádio aberto ali Que tem hora que não Já aprovou E eu tô conversando fiado aqui Fazer o que né TCS 8 Fazendo o testezinho aqui Com o monitor Pessoal Bora lá Bora lá Bora lá Naquele sofrimento Dando uma trimada aqui A sonda Tente ficar bem aqui No cantinho do road A mangueira vai passar bem Entre esses dois painéis aqui Bora lá Vamos cronometrar esse aqui Vamos ver se a gente lembra depois Relógio contando Relógio contando Temos agora 2 e 300 2 e 300 Bora lá Muita calma nessa hora Crianças Não é preocupar não Significa que você tá no rumo certo Ou quase né Relógio contando Então vamos acelerar aqui Isso aqui é só um videozinho de teste Vamos aproveitar a paisagem aqui No mapa de nevada O mapa mais lindo do DCS Acerta o road lá com a sonda Devagar e sempre Um oi lá E o outro aqui embaixo Beleza Já tá quase lá Então oi pra sonda Oi pra mangueira aqui Onde ela tá passando Mais pra esquerda Quenta não pessoal Leia assim mesmo Então oi pra sonda Tá fora Tá fora Tá fora Tá fora Tá fora Mais ou menos aqui Pra frente né Lógico Edireitar a cabeça aqui Pra ficar bonito No vídeo Essa é a sorte Fazendo um testezinho Rapidinho aqui pessoal Espero eu né Dá uma trimada Aquele esquema Pega meu bem Pega com o negócio aqui Já tô suando Bora lá pessoal É tô achando que os revos do F4 Vai ser canseiro Igual esse aqui Isso aqui é fácil Isso aqui é fácil Eu tinha feito um pré-teste lá Falei Nossa senhora Pegou 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 Revo aqui no C-Rail É fácil Agora é só manter a posição Só isso que você tem que fazer Não deixa ele ir muito pra trás Nem muito pra direita Nem muito pra esquerda Tenta manter essa posição Que vocês estão vendo no monitor aí Se você for muito pra direita Ele desconecta Se você for muito pra esquerda Ele vai desconectar Se você subir muito Ou descer muito Ele vai desconectar Eu tô com o olho ali no HUD E o olho aqui no Na quantidade de combustível Não precisa Porque assim que ele encher o tanque As luzes aqui do painel À esquerda Vão Vão piscar pra você Esqueça um testezinho pessoal Só pra Fechar o ano TCS World AV AV8B Nade Ataque Também conhecido como C-Rail Tem gente que não gosta Que chama de C-Rail não Vídeo Esse é os britânicos lá Né Esqueça um teste pessoal Só pra ver como é que fica Essa Essa imagem aqui Lá no YouTube Quando eu postar ele Esqueça um teste de monitor Ultra Wide É Tivemos de regredir Sai do 4K E ir pro 2K A coisa tá feia E a NVIDIA Tá querendo comprar Cobrar O preço de uma placa De um carro novo Falei Não vai dar mais não Afinal Vamos ter de regredir Vamos ter de ficar no 2K mesmo Essa placa aqui Vai ter de durar no mínimo 5 anos Aí ó Enche o cheiro Vai soltar Só isso pessoal Só isso Coisinha simples e rápida Vamos fechar aqui Recolhendo essa criança ali Deixa o nosso amigo ir lá Pronto Vamos tirar esse aqui É isso aí amigo Só ver como é que ficou A imagem aqui pessoal Vou ter que postar esse vídeo Depois pra vocês Olha ele aí Esse é o cara Olha Olha a foto É É É É pra qualquer um não Olha ele lá Tô lento Tô lento que nem barata Desse jeito não dá não Esse é pessoal Só um testinho Só queria ver como é que ficou A imagem Quando postar ela no YouTube A resolução e a proporção da tela Eu mudei aqui Só pra ver como é que ficou A qualidade Naquela escala pessoal Gostou? Dá um joinha aí Se não gostou Pode dar um dislike Mas principalmente Compartilha o vídeo Desce a sua hoje Só tô fazendo um teste aqui pessoal Valeu Fui Tchau 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 Obrigado por assistir.